Muito bem, meus amigos, hoje é um novo dia e com um novo dia sempre você pode ter esperança de novas derrotas, né? Já dizia aí Clarice Lispector. Mas dessa vez não é uma nova derrota, mas sim, finalmente, a instalação da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre a Covid, né? Sobre o escândalo da pandemia durante o governo Bolsonaro, sobre a negligência criminosa de Jair Bolsonaro na condução da pandemia. E nós temos algumas notícias boas, né? Duas especialmente, a gente vai desenvolver aí ao longo do vídeo, especialmente a presidência da comissão, né? Quem vai dirigir os trabalhos, quem é que vai decidir que requerimento pauta, quem convoca, quem não convoca, quem tem a palavra, quem não tem a palavra, enfim, os poderes típicos aí de presidência de comissão e também, né? A composição da comissão de uma maneira geral, né? Então, antes de falar sobre isso, claro, antes você vai abrir aquela CPI, conceder aquela liminar monocrática, reconhecendo o direito parlamentar de minoria de investigação em relação ao Poder Executivo, no botão de se inscrever aí no canal, clicar aí no sininho pra você receber as notificações aí com um belo de nobel. Então, vamos que vamos falar sobre o caso, né? Bom, é... Tava raciocinando aqui se eu falo antes do caso ou se eu falo por que ficou aí uns dois, três dias sem vídeo. Bom, ficou uns dois, três dias sem vídeo, basicamente porque eu tenho trabalhado em duas candidaturas, vocês sabem de quem, pré-candidaturas, atenção, Ministério Público Eleitoral, eu nunca disse candidaturas, eu disse pré-candidaturas, vocês sabem de quem, por enquanto ainda não posso falar muitas coisas sobre isso, mas enfim, vocês já sabem de quem, mas o desenvolvimento, o desenrolar dessa história vocês vão ficar sabendo aí nas próximas semanas aí, nas próximas semanas acho que algumas coisas já dá pra gente ir soltando, são todas notícias boas, né? São boas perspectivas aí pras candidaturas e pro nosso país. Mas muito bem, aliás, fiquem ligados aí que semana que vem deve sair nova pesquisa presidencial feita pela Exame, né? Não sei se semana que vem ou outra semana, né? Vamos lá, vamos ver como é que vai estar o resultado dessa pesquisa. Mas vamos falar sobre a CPI, né? Finalmente foi aberta a CPI, diferente do que alguns veículos de comunicação e de que o Bolsonaro e a base bolsonarista tá dizendo, não é nenhuma interferência do Supremo Tribunal Federal no parlamento. Você fala, como assim, quem não foi lá, o Supremo que obrigou o Congresso a abrir CPI? Não, o Supremo não obrigou o Congresso Nacional a fazer nada. O Supremo reconheceu um direito que está na lei, que é das minorias no parlamento, das oposições no parlamento, de quem não tem maioria no parlamento, que é abrir comissão parlamentar de inquérito, né? É um direito das oposições, uma vez que você tem o número de assinaturas necessário, que é de um terço dos parlamentares, uma vez que você tem o fato determinado, uma vez que você tem o período determinado para as investigações e que o objeto da investigação seja legal, esteja dentro dos limites de investigação do Senado, da Câmara, da Casa, da respectiva Casa Legislativa, a CPI deve sim ser aberta e não é opção do Presidente da Casa abrir ou não abrir CPI. Caso contrário, bastaria, como sempre acontece em câmaras municipais, em Assembleias Legislativas, mesmo no Congresso Nacional, bastaria o Presidente da Câmara e o Presidente do Senado fazer um acordo com o Presidente da República ou o Presidente da Assembleia fazer um acordo com o Governador, o Presidente da Câmara Municipal fazer um acordo com o Prefeito e nunca abrir CPI nenhuma. Se CPI dependesse da canetada, do aval do Presidente da Casa, que é sempre eleito com a maioria dos parlamentares, e a maioria dos parlamentares, em regra, está praticamente sempre vinculada ao Poder Executivo, logo, não teria investigação nenhuma, né? O direito de CPI estaria completamente cerceado. É o que diz a letra da lei e é também o que diz já o precedente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, num voto do ministro Celso de Mello, do ex-ministro do Supremo Celso de Mello. Então, o Barroso não inventou nada, o Barroso não criou, não colocou nada em cima da... não inventou nenhuma nova interpretação, ele está seguindo uma interpretação já antiga, ele não está de um dos processualistas, né, respeitados na casa, que é o Celso de Mello, não criou nenhuma nova lei, não criou nenhuma nova obrigação no parlamento, apenas reconheceu que a conduta do Presidente Rodrigo Pacheco estava sendo ilegal em constitucional, de não abrir uma CPI que já cumpriu os requisitos. Muito bem, dito isso, né, que é importante ressaltar, porque você vê o bolsonarista falando, ah, interferiu no supremo, ativismo judicial, não sei o que, não sei o que lá, o sujeito fica aí arrotando júri de case, né, você vê vários pós-doutores aí em direito constitucional surgindo no bolsonarismo aí nos últimos dias, né, criticando decisões do supremo, vocês sabem que já critiquei várias decisões do supremo aqui, né, sobre criminalização sem você ter a letra da lei criminalizando, sobre interferência indevida na competência do executivo ou do legislativo, você já sabe, mas toda crítica que eu faço é fundamentada, e aí você pode ir lá no fundamento e discordar da minha crítica, tendo como base, né, aquilo que eu estou criticando, mas você sabe exatamente qual é o fundamento da decisão que eu estou criticando, você sabe, né, você pode ver o mérito da decisão, você pode ver que os fatos com base nos quais eu estou dando a minha opinião são fatos verdadeiros, não é o bolsonarista não, ele simplesmente tira, né, a opinião dele de um orifício metafísico, depois de tirar desse orifício metafísico, ele vai lá e cria o fato, né, com base na história que ele quer contar, né, vem primeiro a opinião, depois vem o fato, então é sempre bom dizer isso, né, porque tem até comentarista aí falando besteira sobre, e mesmo jornalista que nem é de direita, nem é de bolsonarista, nem é nada disso, nem é ligado ao governo, mas que por não ler decisão, né, e por desconhecer, e aí vem o dever do jornalista de consultar um técnico quando ele não tem o conhecimento técnico, né, mas infelizmente o jornalismo brasileiro peca muito nisso, né, eu vejo muitas matérias aí, principalmente sobre coisas que são feitas aí pelo Supremo, né, pelo Poder Judiciário de maneira geral, ou assuntos mais profundos do parlamento, geralmente a cobertura é um completo desastre, né, o jornalista tenta traduzir pro leitor uma coisa que nem ele entendeu, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de equipe, às vezes por falta de competência e de profissionalismo mesmo, mas dito isso, foi reconhecido o direito de abertura de CPI, vocês lembram, vocês que estão acompanhando o canal, já sabiam que a CPI estava ganhando força no Senado, essa decisão do Barroso, ela não foi, né, ele não decidiu, ah, o Barroso acordou com um certo humor, decidiu dar a decisão, não, ele sabia que a maior parte do Senado já queria aquela CPI, ele já sabia que a maior parte do Supremo concordava com aquela jurisprudência do Celso de Mello, e por isso ele deu a decisão, né, por isso também, por isso também, que foi um erro maravilhoso do Bolsonaro ter atacado pessoalmente o Barroso, por que eu digo que foi um erro maravilhoso? Porque ele atacou o Barroso numa decisão que praticamente todos os ministros do Supremo concordam, então todos os ministros do Supremo se sentiram atacados pelo ataque do Bolsonaro, e quando o Bolsonaro, como presidente da República, ataca o Supremo, evidentemente que os ânimos em relação a ele, né, não vão ficar favoráveis, né, é um negócio básico da política, né, a política é feita por pessoas, o judiciário é feito por pessoas, e os humores das pessoas, né, quando você interfere nesses humores, geralmente você não tem decisões muito favoráveis pro seu lado, mas muito bem, dito isso, do Bolsonaro gerar um sentimento de corpo no Supremo atacando pessoalmente o ministro, que também, né, é meio bizarro o presidente da República atacar pessoalmente o ministro do Supremo, né, já é complicado o presidente da República ficar comentando pra lá e pra cá decisão de ministro do Supremo e tal, em vez de usar as GUs, os meios oficiais, de fazer, né, declarações oficiais que se espera de um chefe de Estado. Mas, né, pra daí, além disso, partir pra um ataque pessoal pro ministro do Supremo, aí é pior ainda, mas muito bem. Então, você que acompanha o canal, já sabe que a CPI tinha ganhado muita força, né, que tinha vazado ali do grupo dos ministros ali do Supremo, dos ministros do Supremo, dos senadores, né, tinha vazado do grupo dos senadores, que a maioria tava louco pra fazer CPI, e a maioria de senadores é de legendas ligadas ao governo. E essa é a primeira boa notícia. A primeira boa notícia é que a maior parte dos senadores que fazem parte da comissão discordam veementemente da condução do governo da pandemia. Tirando três ou quatro senadores, a maior parte dos senadores titulares e suplentes são críticos da atuação do Bolsonaro na pandemia. E isso é importante por quê? Porque isso significa que, apesar do Rodrigo Pacheco ter ampliado o escopo da CPI, o que já é uma decisão constitucionalmente, ilegalmente e regimentalmente muito complicada, muito questionável. Por quê? Porque existe Câmara Municipal e Assembleia Legislativa por uma razão. Aliás, no Brasil, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa não legislam sobre praticamente nada. A competência legislativa, o poder de legislar, tá concentrado em Brasília. Diferente de outros países, principalmente notadamente dos Estados Unidos, que tem uma estrutura de federação que é mais comparável à nossa, é muito difícil comparar, nesse sentido, o Brasil com o país da Europa, porque, primeiro, são parlamentaristas. E, segundo, que eles não têm tamanho para ser uma federação como o Brasil, como os Estados Unidos, né? São países muito pequenos. Muito bem. Diferente dos Estados Unidos, os Estados brasileiros não decidem sobre matéria penal, que é crime em São Paulo, é crime no Rio e é crime no país inteiro. O deputado estadual não pode legislar sobre crime. Lei de trânsito? A lei de trânsito é a mesma no país inteiro. A lei sobre administração pública, a lei sobre administração pública é igual no país inteiro. A lei sobre comércio, a lei sobre comércio, o Código Civil é igual no país inteiro. Enfim, é tudo concentrado aqui em Brasília e uma das principais funções que sobra para os deputados estaduais e para os vereadores é de fiscalizar. E fiscalizar com requerimento de informação, chamando secretários para dar explicações em comissões parlamentares, que é mais difícil, né? Você vê muito mais isso no Congresso Nacional do que nas Assembleias e nas Câmaras Municipais, que elas geralmente têm muito mais influência do governador ou do prefeito. Como o parlamentar tem pouco poder, o poder dele depende da influência dele com o chefe do executivo, né? Essa é uma das consequências de você ter pouca competência legislativa. A independência do parlamentar diminui. Então é difícil ter convocação de algum secretário e tal, como tem aqui no Congresso Nacional. Mas uma das funções que sobra para a Câmara Municipal e para a Assembleia Legislativa é justamente fiscalizar o governador, a BCPI contra o governador, a BCPI contra o prefeito, contra crimes que acontecem ali no âmbito municipal e estadual. E justamente por isso, o regimento interno do Senado proíbe expressamente que sejam abertas investigações contra os estados. Porque senão não precisa ter a Assembleia Legislativa e não precisa ter a Câmara Municipal. Não faz o menor sentido você é um deputado federal que tem o poder de fiscalizar o presidente da República e o poder executivo federal e você querer exercer, usurpar a competência de deputado estadual e de vereador. Então já começa a primeira incoerência aí. A segunda, né? O segundo problema legal de você incluir os estados ou qualquer outra coisa, qualquer outra coisa nova na CPI é que isso não estava na petição inicial, né? No pedido inicial de CPI. E isso faz com que, na minha avaliação, seja completamente ilegal você adicionar coisas novas. Porque quem assinou a CPI assinou pra abrir uma investigação sobre o poder e a omissão do poder executivo federal. Não assinou pra ter uma investigação mais aberta, pra ter uma investigação sobre estados, sobre municípios, né? Como eu já disse, isso é competência das câmaras municipais das Assembleias Legislativas. Ah, mas não tá fazendo. Bom, se você não tá fazendo, você cobre do seu deputado estadual. Não é problema do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem muitos problemas, né? Não investigar governador não é um deles, porque isso é papel de Assembleia Legislativa. Aí, o outro ponto é justamente esse. O sujeito assinou uma CPI com um pedido específico. Eu fui vice-presidente da CPI do BNDES, por exemplo. Que foi presidida e de autoria do deputado Cauê Macris e que a gente conseguiu indiciar boa parte dos ministros petistas que estavam envolvidos ali nos desvios de dinheiro do BNDES. Se a gente saísse coletando a assinatura e aí, na hora de instalar a comissão, a gente chegasse no presidente da Câmara e falasse, ó, além do BNDES, inclui ali a Petrobras, os Correios, não sei o que, é ilegal. É obviamente ilegal porque quem assinou, o deputado que assinou a nossa CPI queria investigar o BNDES. Outras estatais que querem investigar abre outra CPI, coleta a assinatura tudo de novo. Enfim, né? Então tem esses problemas, mas, de todo modo, foi feito com uma limitação, né? Qual foi o... E o Pacheco, né? É advogado, né? E sabe bem de tudo isso que eu tô falando. E o jeito que ele deu, né? Pra conseguir incluir os estados na investigação foi justamente falar que a investigação sobre os estados só se daria sobre repasse de verba federal. Então, ele disse, olha, a gente não tá bem investigando os estados, a gente tá investigando a verba que o governo federal mandou pros estados. É um negócio meio cinzento, né? Mas, de todo modo, foi assim que passou. E eu tô explicando tudo isso por quê? Porque tudo isso não interessa. Você fala, ué, como assim não interessa? Você não acabou de falar não sei o que, incluir o estado, não é melhor pro Bolsonaro incluir o estado que aí embola o jogo, o meio de campo, não é isso que ele falou lá na ligação com o Cajuru, né? Que aí não investiga ninguém, não sei o quê? Não, porque se a maioria da comissão é de críticos do governo em relação à condução da pandemia, a maioria da comissão é que aprova quem é que vai convocar, quem é que vai ser indiciado, quem é que vai ser processado, vai ter diligência na casa de quem, vai colher documento de quem, vai chamar qual autoridade. É a maioria parlamentar dentro da comissão que interessa. O que tá no objetivo no início da CPI, aliás, um ditado muito famoso em Brasília, né? CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Justamente porque não interessa o que tá no início, né? Na justificativa inicial da CPI. No final dela, ela pode tomar um rumo completamente diferente de acordo com os ânimos, né? O humor da maioria dos parlamentares que compõem essa CPI. E o humor da maior parte dos parlamentares que compõem a CPI é ferrar com o Bolsonaro. E aí a gente entra em outro aspecto político que é bom também pra ferrar. Quem diria, quem diria que um dia Renan Calheiros seria útil pra preservação das nossas instituições, né? Democráticas e na fiscalização do Poder Executivo Federal. Bom, vocês sabem que o MDB concorreu, né? Contra o DEM na presidência do Senado da República, né? E que o Bolsonaro apoiou, Bolsonaro e o PT, sempre bom lembrar, apoiaram o Rodrigo Pacheco pra presidência do Senado, derrotando o candidato do MDB. O MDB, é claro, não ficou feliz. Tá acostumado até a presidência da casa e etc. Já tinha uma derrota contra o Renan Calheiros ali na candidatura do Davi Alcolumbre e aí perdeu de novo pro DEM a presidência. Enfim, não ficou satisfeito, óbvio que não. E quem vai presidir mais pistola de ter perdido pro DEM, de ter perdido pro governo a presidência do Senado, né? E também, ao mesmo tempo, não ter ficado com a presidência da Câmara. Então, meus amigos, tem tudo pra dar certo, Cibi. Tem tudo pra pegar a omissão criminosa do Bolsonaro. Tem tudo e cada vez mais a gente tem elementos políticos, jurídicos, técnicos e científicos. Eu vou falar mais sobre isso, até vou tomar uma atitude aí com base numa coisa muito robusta aí que surgiu quando o governo Bolsonaro. Vou comentar com vocês em algum vídeo aí próximo. Mas tem tudo, tudo pra ser o ponto de partida do impeachment do presidente da República. Então, meus amigos, fiquem ligados aí nessa CPI que realmente ela não vai ser meramente ali um palanque político, não sei o quê. Vai cutucar, vai expor pontos do governo e é por isso que o governo lutou tanto pra engavetar que leva a gente pra cadeia, que leva a gente pra prisão, incluindo o presidente da República. Beleza? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.